Uma sexta-feira bastante agitada dentro do nosso gigante da colina. O Vasco venceu na última quarta-feira e saiu da zona do rebaixamento com gol de Dimitri Paet. Um dos grandes destaques daquela partida, de fato, fez com que o francês, enfim, caísse nas graças do torcedor vascaíno. E domingo, ele terá pela frente o primeiro clássico dos milhões. O primeiro jogo no maior palco do futebol mundial, que é o Maracanã. Fica-se a dúvida, o que poderemos esperar de Dimitri Paet para esta partida? Falaremos sobre isso aqui neste Boa Noite Gigante. Traímos até palavras do próprio técnico argentino Ramon Reu Dias sobre a sua expectativa em cima de Dimitri Paet. Além disso, falaremos aqui também, neste Boa Noite Gigante, exatamente sobre Maracanã. Essa grande polêmica envolvendo o estádio Mário Filho. Vai ficar nas mãos de Flamengo e Fluminense? Vai ficar nas mãos do Vasco? Afinal, o que antes era no Maracanã poderá ser adiada, pois ontem houve essa polêmica. Adiada não, né? Transferida para um outro local. Falaremos também sobre isso e, além disso, sobre Gabriel Peck. Será que um dos grandes destaques do elenco vascaíno, não apenas desta temporada, mas como de outras, estará saindo do Vasco em direção ao São Paulo? Essa notícia surgiu na tarde de hoje através da imprensa paulista e falaremos sobre isso aqui neste vídeo. Então, já te adianto, é um Boa Noite Gigante muito agitado, muito movimentado, que você não poderá perder. Porém, antes de começar este vídeo, antes de deixar todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre fazemos aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do Torcedor Vascaíno. E, ó, Vascaão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, venha agora aqui embaixo, onde tem essa palavrinha, inscrever-se. Aperte nele e já faça parte da nossa família, estamos aí na meta, no objetivo. Chegar na marca dos 112 mil inscritos, um caminho longo, duro, mas contamos muito com você. Se você está à procura de um canal de Vasco, achou, esse é o seu canal a partir de agora. Então já se inscreva e, principalmente, se você já curte o nosso conteúdo, deixe aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para que todos os seus amigos possam ter acesso aí ao nosso conteúdo. E envie também o nosso canal através de seus grupos de WhatsApp, Telegram e todas as outras plataformas. Tranquilo? Mas vamos embora. Vamos embora, sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama, torcedor. Pois, como a gente já trouxe, né, é um Boa Noite Gigante bastante movimentado. E eu quero começar aqui, este Boa Noite Gigante, Vasco da Gama, falando primeiramente sobre Gabriel Peck. Um dos grandes destaques do elenco vasco da Gama nesta temporada de 2023. Nessa parte da tarde de hoje, surgiu como uma possibilidade de transferência para a próxima temporada. O Peck é um jogador muito jovem. Gabriel Peck é um atleta aí de apenas 22 anos de idade. O Peck completará 23 anos apenas no ano que vem. É um atleta que nasceu no dia 11 de fevereiro de 2001. Ou seja, é um atleta muito jovem. Um atleta muito novo e já muito maduro, né. O Gabriel Peck subiu ao profissional do Vasco lá no ano de 2019, com o Vanderlei Luxemburgo ainda. Ele em 2019, no seu primeiro ano como profissional, fez 8 partidas com a camisa do Vasco da Gama. Não marcou nenhum gol e deu uma assistência. Aquele ano ele já era o grande destaque do Sub-20, sua categoria. Fez 39 partidas em 2019 pelo Sub-20 e marcou 10 gols. Lá em 2019, o Gabriel Peck tinha apenas 18 anos de idade e já atuava com a camisa profissional do gigante da Cole. No ano de 2020, no ano seguinte a 2019, onde ele já era da equipe profissional, ele não conseguiu ir tão bem. Não sei se vocês se lembram, mas naquela temporada em 2020 ele subiu ao profissional, atuou durante 21 partidas com a camisa do Vasco da Gama. Porém, no meio do ano, o Gabriel Peck desceu à base. Lembra? No momento do ano, teve uma leva do Juninho, do MT e do Peck, que voltaram ao Sub-20. Naquele ano, o Peck no Sub-20 teve 11 partidas e marcou 4 gols. Foi um dos grandes destaques. Eu lembro que o Vasco chegou a participar até daquela final da Copa do Brasil e foi campeão Sub-20 em 2020, com o Peck sendo o grande nome daquela conquista. No profissional, ele marcou um gol e deu uma assistência nesse ano em que o Vasco, infelizmente, caiu. E aí, chegou as duas Série Bs. Na minha opinião, os dois anos em que o Gabriel Peck teve a sua maior maturidade, fazia amadurecimento, conseguiu ganhar essa maturidade toda que hoje tem na equipe profissional do Vasco. 2021 foram 52 partidas, 7 gols marcados e 3 assistências. E no ano passado, 2022, 4 gols marcados e 4 assistências. Um dos grandes destaques do elenco do Vasco. Desde 2021 pra cá, passou o treinador, saiu o treinador, chegou o treinador e o Peck era o titular do Vasco da Gama. Foi assim. Foi com o Lisca, foi com o Diniz, foi com o Luxemburgo, foi com o Barbieri, foi com o William Batista, está sendo com o Ramon Revidias. Todos os técnicos que passaram pelo Vasco da Gama, Gabriel Peck, era o titular. Isso mostra, meu amigo, que tem alguma coisa nesse jogador. E nesse ano, é de fato o grande ano do atleta. Em 39 partidas, Peck tem 12 gols marcados e 4 assistências. E isso vem despertando o interesse de alguns outros clubes do futebol. Como, por exemplo, nessa janela de transferências, o futebol português tentou tirar o Gabriel Peck do Vasco da Gama, porém não conseguiu. O Vasco recebeu algumas propostas, mas conseguiu segurar o Gabriel Peck por mais um tempinho. E nessa parte da tarde, um setorista lá do São Paulo trouxe uma informação sobre o Peck. A informação que veio da imprensa paulista é de que o São Paulo estaria interessado na contratação do Gabriel Peck. Na informação, inclusive, esse setorista, ele confirma que o valor de mercado do Gabriel Peck hute 3 milhões de dólares, em torno dos 15 e 18 milhões de reais. Porém, afirma ainda que esse valor não seria o valor que o São Paulo estaria interessado em pagar pelo Gabriel Peck, sabendo, é claro, que o Vasco não iria vendê-lo por esse valor. Peck é um jogador diferenciado, Peck é um jogador de qualidade. E aí, logo após essa informação, foi-se confirmada que caso haja uma venda, e olha, eu sou muito sincero e realista naquilo que eu falo, eu creio que o Gabriel Peck não ficará no Vasco da Gama para 2024, vista a ótima temporada que ele vem fazendo, essa venda não acontecerá para o futebol brasileiro. O setorista Carlos Berbert, setorista aqui também do Gigante da Colina, em contato com o empresário, o staff do jogador, foi confirmado que o Peck, caso saia, não sairá para clubes do futebol brasileiro. Uma saída do Gabriel Peck só se dará para o futebol internacional, futebol do exterior, para uma liga longe do Brasil. Peck, caso saia, não sairá para um rival, um adversário direto do Vasco da Gama no Brasileirão, sairá para clubes de fora. Então isso é bom, porque sabemos que o Peck não sairá para o São Paulo, mas é ruim ao mesmo tempo, pois o empresário, com as palavras dele, eu vou abrir aspas aqui, que diz, se o Gabriel Peck não vai sair para clubes do Brasil, meu amigo, no caso, palavras para o Carlos Berbert, deixa aí eu entender que, muito provavelmente, ano que vem, não teremos mais de Lionel Peck no elenco do Vasco. Clube de grandes taques, um jogador diferente, um jogador que tem um papel tático impressionante, tem um fôlego impressionante, marca, ataca, como poucos conseguem atuar no futebol brasileiro. Dificilmente permanecerá. Fará falta, mas aí já é importante também falar. Hoje temos um atleta dentro desse elenco do Vasco, que veio para ser titular, e para que o Gabriel Peck viesse a ser reserva, que é o Luca Orejano. Mas olha, os papéis se inverteram. O Luca Orejano atua exatamente no mesmo setor de campo do Gabriel Peck. Então, o Orejano hoje não é titular, mas eu tenho certeza que está sendo preparado para ser o sucessor desse ponto à direita do Vasco da Gama. Luca Orejano está sendo preparado para que, no ano que vem, com a saída iminente do Peck, com a venda milionária que acontecerá desse jogador, o Orejano já esteja pronto para ganhar a titularidade, e ser uma peça fundamental no ano que vem, assim como é hoje o Peck para esse elenco do Vasco. Você, torcedor vascaíno, quanto acha que merece a venda do Peck? Acima dos 50 milhões? Acima dos 70 milhões? Acima dos 80 milhões? Coloca aí a sua opinião nos comentários, pois bola para jogar o Gabriel Peck tem de sobra. E falando em bola para jogar, né, Vasca? É impossível não falarmos sobre o craque francês Dimitri Paia. Crack francês, inclusive, com o grande destaque. Estém presente na seleção do torcedor do Campeonato Brasileiro dessa 27ª rodada. Dimitri Paia foi considerado um dos melhores meio-campos dessa 27ª rodada do Brasileirão e entrou para a seleção da 27ª rodada desse campeonato. Não à toa, grande atuação, grande partida, gol marcado, que fez com que o Vasco saísse com a vitória de dentro do Caldeirão. Primeiro gol de Paia com a camisa do Vasco da Gama, o primeiro gol de Paia dentro de São Januário, e domingo estará acontecendo o primeiro clássico dos milhões de Paia dentro do Maracanã. A primeira vez que o Paia pisará com chuteira, caneleira, meião e uniforme dentro do Maracanã. Lembrando, Dimitri Paia esteve naquele Vasco da Gama Atlético Mineiro, mas só nos camarotes, só na arquibancada. Ainda não conseguiu entrar em campo porque não estava em forma física. E falando em forma, o Paia, meus amigos, só para vocês terem noção do comprometimento que esse francês está tendo em vestir a camisa do Vasco, perdeu cerca de 1,5kg nessa semana para entrar em campo. O Paia está não ainda fininho, mas está entrando em forma. A gente viu um Paia mais magro, mais movimentação, mais forte, nessa partida contra a equipe do Fortaleza, e para a domingo é que a gente tem a expectativa de ver um Paia ainda melhor fisicamente. Contra o Fortaleza, inclusive, os números de Paia foram muito bons. Um gol, do chute que tentou acertou o gol, um passe decisivo, dos 27 passes que tentou acertou 20, de um drible que tentou acertou ele, dos 5 duelos que disputou venceu 3, recuperou 3 bolas e sofreu uma falta, uma nota de 7,6 pela plataforma do SofaScore. Paia está jogando muita bola, foi recompensado com gol. Após a partida, falou na entrevista que precisava um pouco mais de tempo para se acostumar, pegaram o ritmo de jogo, e a sensação que ele viveu, segundo o próprio relator em entrevista, após marcar o gol, com a arquibancada gritando o nome dele, era algo que ele mesmo estava esperando já há muito tempo, fazer um gol com uma camisa tão importante como a do Vasco da Gama. Paia está muito afim, Paia está animado com o projeto, Paia está feliz vestindo a camisa do Vasco da Gama. E quem falou sobre Dimitri Paia nesta última quarta-feira, foi o técnico argentino Ramon Angel Díaz. Após a vitória com o gol de Paia, Ramon falou como foi o trabalho com Dimitri Paia na semana, nos dias que antecederam esse jogo pela 27ª rodada de Brasileiro. Fala daí Ramon, como é treinar Dimitri Paia? Sim, trabalhamos porque a necessidade de conseguir os três pontos era muito importante, e ele não pode dar essa qualidade, essa tenência, essa qualidade que, por momentos, necessita no equipamento. E tendo a ausência de, para mim, dois jogadores muito importantes, que é Medel e Paulinho, que são jogadores que transmitem a experiência e a qualidade, mas já seja Marlon e Michael e todo o equipo puderon responder de esta maneira. Estamos trabalhando muito com o equipo psicológicamente, tácticamente, físicamente, para que podamos competir até o final. Agora, em muito poucos pontos, primeiro Vasco estava muito longe de tudo, agora estamos compitindo, e a brecha é muito curta. Em dois ou três pontos, um ponto, três pontos, há dez equipos. Então, vai ser difícil, não só para nós, mas para todos os equipos que estão lutando lá dentro. Vai ser difícil para todos. Todos vão ter que estar muito atentos. Nós estamos dispostos a competir, hein? Até o final. Então, torcedor Vascaíno, como vocês viram aí, Ramon Dias muito feliz, muito empolgado em contar com o Paia. Inclusive, né, alguns dias anteriores, a partida, se não me engano, na terça-feira, o GED divulgou uma reportagem muito legal, falando com alguns jornalistas franceses, que confirmaram, calma, o Paia joga bola, o Paia é craque, vai demorar um pouquinho para ele pegar ritmo, mas quando ele engrenar, já era. E a gente espera, né, que quarta-feira o Paia já tenha engrenado, e agora ninguém pare mais o nosso francês favorito. Vasco tem, Dimitri Paia. Alô, Flamengo, se cuide, porque o francês agora apareceu. E falando em Flamengo, né, antes deixa aí a sua opinião nos comentários, se você acha que o Paia vai brilhar no Clássico dos Milhões. Fala rapidamente aqui sobre o Maracanã, porque o impasse continua com o Flamengo, mas temos uma informação importante para trazer aqui a vocês. É um impasse tão grande, que o Flamengo, né, estava tentando prejudicar até mesmo o Fluminense, que é a dupla lá no consórcio do Maracanã. A final da Copa Comebol Libertadores será realizada no Maraca, mas havia um grande impasse, porque o Flamengo, além de jogar essa partida contra o Vasco da Gama nesse próximo domingo, queria também jogar uma partida contra o Red Bull Bragantino no dia 28. E a Comebol pedia quase um mês para preparar o gramado. Se o Flamengo jogar no dia 28, a Comebol terá quase que quatro dias para a preparação, um período muito curto. Então isso vem chateando a entidade, vem chateando a Comebol. Está muito incomodada com a assistência do Clube Carioca em jogar contra o Red Bull Bragantino no Maracanã e não deixar com que a Comebol curte do gramado, para deixar o gramado alinhado para a final da Libertadores. Isso vem trazendo uma grande confusão. A postura também do Fluminense, dentro disso, estava incomodando ainda mais a Comebol, pois, como o Fluminense, que também faz parte do consórcio, que é um dos donos administradores do Maracanã, vê o que o Flamengo está fazendo e se mantém em uma postura de neutralidade. Então, essa postura do Fluminense, que é o finalista da Libertadores, não à toa, incomodava também a Comebol, então estava essa confusão toda, o Fluminense não querendo entrar em briga com o Flamengo, o Flamengo colocando uma postura contra o próprio Fluminense, a Comebol estava saco cheio com relação a isso, mas nessas últimas horas se resolveu, não tem informação se o Flamengo jogará contra o Red Bull Bragantino ou não no meio da semana que vem no Maracanã, mas está resolvido, a final será no Maraca da Libertadores. O que eu tenho a trazer aqui a vocês de forma rápida sobre o Maracanã, o governo confirmou que vai renovar o termo de permissão de uso ao Flamengo e Fluminense até o final deste ano, porém, no final deste ano ainda, terá um chamamento público para a administração do Maracanã pelo próximo ano, no ano de 2024. Haverá uma cláusula ainda que pode rescindir o acordo quando a administração definitiva assumir. Terá no ano que vem um chamamento público para a administração do estádio pelos próximos 20 anos. Então, o TPU do Flamengo e Fluminense será renovado até o final do ano e a partir do final do ano terá um chamamento público para dar o Maracanã pelo próximo ano, 2024, alguém ou ao Flamengo e Fluminense ou ao Vasco ou algum outro interessado. E no ano que vem também terá um outro chamamento público para definir quem será o administrador do Maraca pelos próximos 20 anos. O Vasco está nessa, o Vasco está interessado, o Vasco lutará para ser o administrador do Maracanã. Então, informações quentes, informações importantes, o Vasco se aproxima, enfim, de ter o Maracanã em suas mãos. Flamengo e Fluminense podem ficar aí mordendo, entre aspas, as costas diante de toda essa situação. O Vasco tem uma proposta muito boa, a gente já vem falando sobre isso com vocês, consórcio para todos. Realmente, uma proposta que chama a atenção e o Vasco lutando aí pelos seus direitos junto ao palco do futebol carioca. A gente fica por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante, o último vídeo desta sexta-feira e amanhã às 7 horas da manhã estaremos aqui, é claro, com o Acordo do Vasco, trazendo muitas informações do nosso gigante da Colina. Tranquilo? Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem o nosso vídeo, como sempre falamos aqui no canal. Saudações, Vasca e Inácio. Tchau. 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 Tchau.